Voltamos agora com a entrevista do dia. E a minha entrevistada é a presidente da PAI de Gramado, Julita Andrés. Julita, prazer em tê-la no programa. Boa noite, prazer é meu. Obrigada pelo convite, Mirão. Olha, recentemente a PAI recebeu uma nova sede no bairro Planalto e pode dar, evidentemente, um conforto muito maior aos seus beneficiários. Como é que foi essa troca saindo ali da rua Garibaldi, onde estava há mais de 40 anos, para o bairro Planalto, numa sede nova em Folha, Julita? Então, é uma alegria falar de uma conquista maravilhosa para a comunidade de Gramado. Chegando na PAI, eu, Julita, em 2020, e com a grata satisfação de nos despedirmos da sede antiga, das instalações antigas, e chegamos aqui, efetivamente, em janeiro de 2021, nos instalando e começando as atividades de assistência social e de saúde aqui na nova sede. Com certeza, é um espaço planejado com muito carinho, com muita responsabilidade, um espaço sucessivo, um espaço seguro e confortável. Qual é o número de beneficiários que a PAI atende hoje, atualmente? Mirão, hoje nós estamos atendendo 152 beneficiários, com diferentes tipos de necessidades e também com diferentes formas de intervenção terapêutica. Na nova sede, os beneficiários terão, evidentemente, uma área maior, mas em termos de serviço, aumenta a oferta de serviço para o beneficiário da PAI? De imediato, nós temos condições de aumentar a oferta de serviços, especialmente no que tange a questão da fisioterapia aquática, ou que nós temos uma piscina, ela ainda não está habilitada, ainda não estamos usando ela, em função do alvará sanitário que é necessário fazer. E como o trâmite da criação, da autorização, é um pouco mais moroso, né? Porque no momento da mudança, a gente tem que trocar o endereço do CNPJ, enfim, uma questão burocrática, mas vai acontecer, provavelmente, ainda este ano. Julita, como a PAI sobrevive financeiramente e de onde vêm os recursos para bancar todo esse trabalho bonito da entidade? Então, o nosso recurso financeiro vem de diversas fontes, entre as quais as doações, que são pessoas que dão livremente valores para a PAI, as contribuições sociais dos nossos associados, e também recurso público, mais especificamente recursos através de medidas positivas dos vereadores de gramada, que a gente busca com eles, conversa, explica da importância das atividades, dos projetos da PAI, e também de termos de fomento através da Prefeitura Municipal de Gramado. Em torno de 60%, o recurso é público, e os 40%, em torno de 40%, é recurso privado através da captação de doações, contribuições sociais e eventos que a PAI promove. A partir da permuta entre a área da Garibaldi com a área da Planalto, onde a PAI está hoje, vocês terão também a arrecadação de aluguéis do novo prédio? Sim. Assim que o prédio ficar pronto, a PAI, através da negociação com a empresa que fez o empreendimento aqui, nós estaremos, teremos algumas salas, onde nós poderemos explorar elas através de aluguel, e isso com certeza vai ser um importante aporte financeiro, facilitando a viabilidade dos projetos que a gente desenvolve. Porque hoje nós temos bastante dificuldade, se não tem dinheiro, não é possível realizar as atividades terapêuticas. Então, se ficar dependendo exclusivamente ou tão fortemente de recursos públicos, a gente sabe o quanto isso é difícil. E essa possibilidade de locação das salas que ficarão para a PAI, em troca da negociação, nos facilitarão significativamente esta captação de recursos para a operacionalização dos projetos da PAI. Julita, muito obrigado pela entrevista e parabéns pelo teu trabalho e o trabalho da diretoria. Obrigada, Mirão. Obrigada também a todos os contribuintes e amigos da PAI. E seguimos trabalhando as portas abertas para quem quiser conhecer a PAI e o projeto de trabalho da PAI, serão todos muito bem-vindos. Muito obrigada. Muito obrigado, Julita Andrés, presidente da PAI de Gramado. Para finalizar, uma informação que chegou há pouco.